Fortaleza faz nova consulta e quer contar com meia do Atlético Mineiro. Após a estreia do Fortaleza na temporada de 2023, a diretoria do clube busca intensificar os trabalhos para suprir as necessidades do elenco comandado por Juan Pablo Vosvoda antes do final da janela de transferências. Após a rescisão contratual de Christian Bernard, o Leão deve contratar um novo meia e, diante disso, o nome de Caleb, do Atlético Mineiro, foi bastante vinculado ao clube do Psy. Segundo informações de Lucas Tanaka, o meia Caleb pode estar de saída do galo. Seu destino, provavelmente, poderá ser o Fortaleza, a pedido do técnico Vosvoda. Na mira do Fortaleza desde o ano passado, o meia Caleb desperta novamente desejo no Leão do Psy, que espera tê-lo como reforço em 2023. Conforme apurou a Itatiaia, a diretoria do clube nordestino voltou a fazer consulta pelo jogador de 22 anos, mas, pelo menos por enquanto, sem avanço nas tratativas. De acordo com uma fonte, o alvinegro não descarta uma possível negociação com o tricolor, mas ainda não se vê seduzido a liberar o atleta. Revelado pelo São Paulo e contratado ainda para a base do Atlético, Caleb fez 63 partidas pela equipe principal e marcou dois gols. No elenco profissional desde 2020, o jogador não tem sido aproveitado, e com vontade de ter mais oportunidades, uma saída pode estar próxima.